O senhor tá aqui na fila, tô vendo que tá levando produto de beleza hoje, mas eu quero saber como é que o senhor chama? Jaime. Senhor Jaime, quanto tempo que o senhor é cliente de Ultrafarma? Nem que abriu Ultrafarma. Quinze anos? Quinze anos. Eita, e mora onde? Mora aqui perto, né? Jabaquara. Ah, tá vendo, mas tá valendo porque aqui também na Jabaquara, gente, tem um monte de farmácia concorrente, né? Concorrente não, porque ninguém chega aos pés do seu Sidney, nem podemos falar que elas são concorrentes. Mas, enfim, o povo do ABC, o povo do Brasil inteiro, não tem nenhuma farmácia que bate a Ultrafarma. Por que o senhor compra aqui? Por que que nenhuma farmácia bate a Ultrafarma? Eu quero saber. Aqui é bem mais barato, né? A outra vez que eu comprei um negócio de 40 reais é que eu já paguei 20. Metade, hein? Nesse medicamento, tem alguns que chegam a 70% de desconto. Senhor Jaime, numa crise dessa, a gente tem que comprar medicamento, não adianta, tem que comprar, vou pagar caro ainda? Exatamente. Né? Exatamente, eu pego minha moto e sempre me busco aqui pra minha mãe. Eu também, se eu pagar caro em medicamento, eu não consigo pagar a luz no meu prédio, tá vindo uma nota. Eu já vou fazer um protesto aqui, seu Sinto, tá difícil, viu? Tá certo, né? Não tá difícil? Tá certo. O seu Sidney é o único que ajuda a nós. É o único. Exatamente. Né? Isso mesmo. Porque ninguém dá 50%, ninguém dá 70%, ninguém. É, exatamente. Chega a luz lá, você vai chorar, vai reclamar, vão baixar, não vão. Não vão. Tá difícil, não tá a viver? Tá difícil. Vem pra Ultrafarma. Vem pra Ultrafarma que você consegue ainda sobrar um dinheirinho no seu bolso. Tá certo mesmo. O senhor compara ainda com outras farmácias ou vem direto? Não, vem direto. Vem direto, né? Vem direto. Hoje mesmo a minha mãe mandou vir comprar logo aqui. É, então o senhor não sai daqui, né? Mas mesmo morando aqui no Jabaquara, pede por telefone, pela internet? O negócio é vir mais pessoalmente, né? Mora pertinho mesmo. E você, que pode ter morado perto ou morado longe, não pode vir até aqui? Calma, meu povo. Pega o telefone, entra aí no computador. Que a Ultrafarma entrega o seu medicamento aí na sua casa. Ah, então anota. Primeiro vai o site, ultrafarma.com.br Ou pelo telefone, 011-559-1466. A filha é tão rápida que já chegou a sua vez. Vai com Deus, manda um beijo pra sua mãe, tá? Um beijo. Pode? Beijo, viu? Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, tchau.